Olá meus amigos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje nós iremos dar dicas sobre a bugia, beleza? Nós temos duas bugias aqui, ninho, nós temos uma lixeira lá embaixo, ninho, sobre ninho e uma melgueira, beleza? Essas são as nossas duas matrizes, tá? E geralmente, para a gente fazer uma divisão, a gente tem que ter no mínimo duas caixas, tá? Observar, abrir a tampa, observar para ver se tem bastante abelhas dentro das caixas, tá bom? Depois, abrir embaixo, no sobre ninho, tá? Para ver se tem disco maduro, beleza? Bom, outro detalhe muito importante é o tempo, tá? Aqui está chovendo bastante, hoje deu uma estiada, mas choveu mais cedo, beleza? Então esquece, está chovendo, não mexe com isso, tá bom? O tempo tem que estar quente para a gente fazer a transferência, beleza? Essa aqui é a nossa Iraí, tá? Caixinha nova, a Mandassai ali também é uma caixinha nova, tá? Que veio para o nosso meliponário aí, beleza? Então, é isso. No mínimo duas caixas e no máximo aí umas três, quatro, tá bem? Para fazer transferência. Essa aqui é a nossa tiúba, urussu cinzenta, tá? Ali tem ninho e sobre ninho, beleza? Tem até uma tiúba voando aqui, ó. E são duas tiúbas, tá? Olha só. Eu tenho até que limpar ali dentro, ali, ó. Caiu um pouquinho de gel própolis. Mas olha só que maravilha. Eu não estou abrindo aqui porque está chovendo bastante, tá? Está frio aqui, então eu estou evitando abrir. Depois eu vou abrir e vou tirar aquele gel própolis lá. Mas, no mínimo, duas caixas, tá? De duas a três, beleza? Por que isso? Se vocês fizerem uma divisão, tá? Que seja por módulo, beleza? E enfraquecer, você tem como tirar disco de cria ou campeiras de outra caixa, beleza? Se você tiver uma só, você vai enfraquecer, tá? Você pode perder a sua divisão e enfraquecer a sua caixa mãe, beleza? Então, no mínimo, aí, duas a três caixas para fazer divisões, tá bom? Depois nós iremos fazer divisões das bugias, tá? E divisões das urussu cinzentas, as tiúbas, beleza? Mas isso aí vai ficar mais para frente. Agora, no momento, a gente não vai mexer porque está chovendo bastante, né? E está muito frio aqui, beleza? Aqui em Minas. Então, é isso aí. Espero que tenham gostado. Quem gostou, dá um like. Se puder, compartilha. Se inscreva no canal. Caso não for inscrito, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um forte abraço a todos. E... Tchau!